Você é uma daquelas pessoas que tá vendo todo mundo ganhando um din-din usando o Instagram e você ainda não tá conseguindo monetizar a sua presença no Instagram, fazer dinheiro com o Instagram em 2019 com tantas mudanças que estão acontecendo nessa rede social? Então vem comigo que eu vou te dar várias ideias. Então vamos lá, primeiro ponto. Vou convidar vocês a visitarem aqui o meu blog. Eu fiz um artigo recentemente chamado Como Ganhar Dinheiro no Instagram em 2019. Então ele tá bem profundo, bem detalhadinho. E eu vou trazer algumas informações desse artigo pra pontuar pra vocês nesse vídeo. Mas aí já fica o convite pra esse link que tá aparecendo aqui nessa tela. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre uns dados de uma pesquisa que o Instagram liberou recentemente pra gente saber como que estão funcionando os usuários dessa rede social. Como é que tá a cabeça deles? O que eles estão esperando ver? E é dessa forma que a gente vai aprender a vender nessa rede, certo? A gente precisa entender os clientes da rede pra aprender a vender. Isso é regra de negócio pra qualquer coisa. Uma coisa que eu achei interessante é que recentemente o Facebook, que é controlador do Instagram, contratou uma pesquisa muito ampla. Foram mais de 21 mil pessoas entrevistadas que são usuários frequentes do Instagram. Foram 66%, por exemplo, dizendo que estão no Instagram porque é possível interagir com as marcas que eles gostam. Também, 54% desses entrevistados disseram que se lembram de fazer uma compra depois de ter visto algum produto ou serviço no Instagram. Isso quer dizer o quê, gente? Que lá com os nossos conteúdinhos, nossas publicações, a gente também fomenta a compra mesmo que a pessoa não estivesse pensando em comprar. Então, segue essa linha de raciocínio aí que a gente vai chegar no conteúdo que é a coisa mais importante pra você vender nos tempos de hoje no Instagram. Um outro dado que eu acho bem importante é que 61% das pessoas afirmaram que seguiriam uma marca exclusivamente por causa do conteúdo, desde que ele fosse relevante. E isso mostra que com bom conteúdo, gente, as marcas, os comerciantes, as pessoas, os profissionais, os empresários vão trazer as pessoas pra perto e vão aumentar muito o seu alcance. Se a gente parar de focar só em oferecer o nosso produto e cada vez mais, a maior parte do tempo, a gente acrescentar valor na vida desses potenciais clientes como através de um conteúdo relevante. Então, vem comigo que tem mais coisa aqui. Mas tá bom, Carol. Já entendi que eu tenho que fazer conteúdo pra vender no mundo de hoje, já que tem tanta gente fazendo conteúdo, não tem porquê o usuário ficar só lá olhando minha vitrine de produtos e enquanto meu concorrente tá oferecendo coisas muito legais pra ele. Mas que conteúdo é esse que eu tenho que fazer? E a pesquisa também diz que 62% das pessoas falam que no Instagram elas gostam de ver um conteúdo mais criativo, mais soltinho e isso é uma boa notícia porque você não precisa daquelas coisas mega perfeitas, mega produzidas, é tudo muito autêntico, muito natural. 58% falam de conteúdo divertido e 58% falam de conteúdo informativo. Se você tem uma marca ou um negócio, se você vende serviço ou produto, coloca na sua cabeça. Quando você for contratar gente pra fazer conteúdo ou desenvolver seu próprio conteúdo, você tem que se basear nesse tripé criativo, divertido e informativo. Nem só uma coisa, nem só a outra coisa. As pessoas estão esperando isso das marcas pra se conectar cada vez mais, ficar lá ligadinho em tudo que elas publicam. E numa dessas, o que vai acontecer? Se elas ficarem viciadas no seu conteúdo, vão estar lá os seus produtos e serviços, as suas ofertas, ainda que numa menor parte do tempo, mas as pessoas vão estar ávidas e super abertas e recíprocas pra receber uma oferta do seu negócio. Agora, dito isso, vamos falar das diferentes categorias. Como ganhar dinheiro se você vende serviço, se você vende produto, comércio, produto físico, se você tem um negócio local, um estabelecimento, um restaurante, uma clínica, se você vende produtos digitais, cursos, infoprodutos, como é o meu caso, do meu negócio. E também vamos falar de outras possibilidades de você ganhar dinheiro, que são negócios pouco conhecidos. O primeiro deles é serviço. E pra você vender serviço, você tem que trabalhar o quê? Autoridade. O conteúdo passa a ser ainda mais importante, na verdade, indispensável. O que que acontece? Quando você vende serviço, você tá vendendo marca pessoal. Você é o produto, você é a sua própria marca. E as pessoas precisam conhecer um pouco da sua competência. Elas precisam perceber um pouco o seu carisma, se elas se identificam ou não com você como profissional. Se elas se conectam emocionalmente com você. E elas precisam confiar em você. Aqui a palavra-chave é credibilidade. Profissionais que estão dispostos a estar na rede compartilhando conteúdo, conteúdo gratuito e que tenha muito valor pro cliente. Ou seja, o cliente tem problemas, dores, entre aspas, que a gente chama no marketing, que são as necessidades deles, as dúvidas, os desafios deles. Tudo isso, ele vai pra rede e aí vem um profissional, um dermatologista, um nutricionista, um coach, qualquer área que a gente esteja falando aqui. E fornece valor em forma de conteúdo que já consegue dar uma melhorada na vida daquela pessoa, que ela já tem ganho só de acompanhar aqueles conteúdos, aquelas lives, aqueles vídeos. Essa pessoa, automaticamente, ela tá trabalhando na cabeça dela a sua autoridade e ela tá passando a gostar de você e confiar em você. E eu sempre digo, olha, gostar vem antes do gastar. Então, quando se trata de profissionais que vendem serviços, gente, não tem jeito. Você tem que construir autoridade pra se tornar referência. Isso significa que você vai poder cobrar mais caro pelo seu atendimento, pela sua hora. Você vai ser top of mind naquela área. Você vai ser o primeiro a ser lembrado. E você vai ter uma conexão tal já com a pessoa que ela vai querer te conhecer pessoalmente. Ela só vai aceitar fazer aquela coisa, uma consulta, por exemplo. Se for com você, porque ela já gosta, ela já acompanha, ela já confia. E a gente não vai entregar, por exemplo, um membro querido da família nas mãos de uma pessoa que a gente não confia. A gente não vai entregar, por exemplo, vou citar aqui um dermatologista. Vamos entregar o nosso rosto aqui pra fazer um procedimento arriscando uma pessoa que a gente não confia. Eu não vou dar um dinheiro pra um coach me ajudar a alavancar minhas vendas. E eu não sei nada, nunca vi nada, nenhum vídeo, nenhum conteúdo sobre aquilo que ele é capaz, as competências dele. Então, isso é meio óbvio. Mas o caminho pra ganhar mais dinheiro com prestação de serviços é esse. Produza conteúdo de altíssimo valor sem medo de entregar valor para que você se torne uma referência na sua área e você vai ver o valor da sua hora e os seus ganhos dispararem. E aí eu vou convidar vocês pra lerem o artigo completo que eu falei de um caso de sucesso aqui, que é uma pessoa que eu acompanho de perto. E olha, ele praticamente dobrou o faturamento da clínica dele, se diverte trabalhando, tá super feliz e já tá expandindo pra novos negócios, valorizando o tempo dele, né? E já que ele vem de hora, naturalmente ele tem que conseguir rentabilizar essa hora porque a gente não fabrica mais tempo e já tá sendo convidado pra outras coisas, novos negócios, novas áreas, palestra, treinamento e coisas vão acontecendo quando você vira referência de alguma coisa na internet. Então vem depois ler o caso de sucesso que eu coloquei aqui. O outro modelo de fazer dinheiro na rede é com produto físico, né? Mas como que a gente pode alavancar, se diferenciar nos dias de hoje que essa coisa é tão concorrida? Quase todo mundo hoje tem um perfil. No Instagram, todo mundo que tem uma loja, todo mundo que vende algum tipo de produto físico, artesanato, roupa, sapato, seja lá o que for. E aí eu vou falar duas coisas. Primeiro, recomendo fortemente que você sim gere conteúdo. Eu tenho um caso de uma grande amiga e cliente que é dona de uma multimarca e eu vou colocar aqui o arroba dela pra vocês acompanharem e faz um trabalho brilhante, especialmente nos stories, nos bastidores, com conteúdo que vai muito além do que ter aquele feed lindo, cheio de produto, que também é. Você não pode abrir mão, né? Da qualidade das fotografias e do apelo visual que os produtos têm que ter, mostrando qualidade e aquele apelo de desejo, né? Ai, como eu gostaria de ter essa bolsa, esse sapato nessa combinação e os modelos e tal. Lógico, a gente tem que preservar isso, mas dá sim pra se diferenciar trazendo mensagens de inspiração, trazendo consultoria sobre aquilo. É o caso dessa minha cliente que vende moda, mas ela vai muito além do que expor os produtos dela. Ela dá uma verdadeira consultoria pras pessoas terem mais estilo, saberem o que elas estão usando, por que elas estão usando, fazerem uma compra mais de uma coisa que não é só moda, uma coisa com mais durabilidade, saber misturar as coisas. E eu vivo dizendo pra ela que eu que não sou uma pessoa muito compradora de tendência de moda, ela vive apertando uns gatilhos em mim porque eu fico com desejo de comprar as coisas só de ver ela falar e de dar toda aquela dica de estilo sem falar que ela é uma pessoa super estilosa, inspiradora, carismática e tal. E isso, gente, é um grande diferencial pra quem tem negócio físico, negócio local, porque muito pouco empresário ou empresária dá as caras pelo seu negócio pra gerar essa conexão a mais, além de simplesmente ofertar os seus produtos. A outra coisa sobre produto físico é o Instagram Shopping, que muito pouca gente ativou essa função e tem um processinho que eu até detalhei aqui no artigo, vocês também podem ler, você tem que ter uma conta comercial, você tem que ter um catálogo de produtos já configurado na fanpage, no Facebook, atrelado à sua conta comercial e depois de concluir lá o passo a passo da criação do catálogo, você pede uma aprovação pro Instagram liberar essa função no seu perfil e tem uma política que vocês têm que ler porque não é liberado pra todo tipo de produto, tem algumas restrições tipo suplementos, bebidas, coisas do gênero, alguns produtos que são proibidos e também, infelizmente, no meu caso, já quis colocar produto digital, cursos, essas coisas, mas não pode, é pra produto físico e quem tem produto físico aí tinha que estar aproveitando porque não sei se vocês já viram, mas na aba explorar do Instagram existe um espaço em que eles agrupam todas as postagens que tem a sacolinha, que é o Instagram Shopping, aquela sacolinha onde você clica no modelo, na produção, no produto e você já vê ali o preço do produto e imediatamente clica e leva pra uma página e logicamente que pra fazer isso você tem que ter a página ou o e-commerce ou o site onde essa compra vai ser concluída existem também plataformas, aplicativos no mercado que já fazem isso ou você pode desenvolver o seu próprio e-commerce mas em breve, em breve tá já em teste nos Estados Unidos já anunciado a função Checkout onde o Instagram vai fazer esse processo de cabo a rabo pra você logicamente ele vai cobrar uma pequena percentagem mas você vai fazer todo o processo de venda do início ao fim sem ter que sair do Instagram e isso é maravilhoso você não vai precisar nem se preocupar em ter o seu próprio e-commerce próximo que é o meu caso os produtos digitais essa é uma nova maneira muito comum cada vez mais ganhando adeptos de você monetizar a sua presença no Instagram mesmo pra quem tem outros negócios é empresário de outras áreas mesmo pra quem é profissional liberal pode começar sendo uma renda extra e em muitos casos como o meu caso se tornar a sua renda principal por quê? porque serviço é uma coisa que você não consegue escalar muito se eu fosse viver só de vender a minha hora de prestação de serviço em atendimentos de consultoria de coaching de mentoria nas coisas que eu faço provavelmente eu não estaria tendo a mesma receita ou teria que estar assim já no nível pra cobrar um valor altíssimo pela minha hora ou a gente trabalha demais né tem que trabalhar lá o dia inteiro atendendo uma pessoa atrás da outra que também não é um estilo de vida que a gente consegue sustentar por muito tempo por isso que serviço é uma coisa meio difícil da gente aumentar e facilmente a gente atinge um teto de faturamento portanto esses profissionais que prestam serviço estão cada vez mais também construindo seus cursos online podem ser webinários programas de assinatura ebooks várias formas de você ganhar dinheiro e usando todo esse trabalho de construção de autoridade referência que você gera no Instagram pra oferecer algo além da sua hora de serviço e que também se torna uma coisa altamente escalável o céu é o limite porque você pode gravar uma vez e vender pra milhares e milhares e milhares de pessoas dependendo da conexão que você tem com a sua audiência e patrocinando campanhas enfim existem um milhão de estratégias pra você aumentar muito o seu faturamento com produtos digitais e já falei de três formas de você ganhar dinheiro e agora vou encerrando falando de outros modelos menos conhecidos mas que também são formas de você monetizar que é o marketing de afiliados o que que quer dizer isso nós que vendemos cursos online podemos oferecer uma comissão isso já é uma prática comum na nossa área pra pessoas que se cadastram como nossos afiliados e aí essas pessoas lá na plataforma que a gente utiliza no meu caso o Hotmart elas vão ter um link específico só delas que quando elas oferecerem esse curso pra comunidade delas seja uma lista de whatsapp seja uma lista de e-mail sejam os seguidores das redes sociais sejam amigos seja o networking delas automaticamente se as pessoas clicarem naquele link e vierem a comprar em algum momento mesmo que seja meses depois essas pessoas vão receber automaticamente comissões que podem variar em média 30% é um bom número que é o caso do meu curso Arrasi no Insta as pessoas que já são alunas do Arrasi no Insta eu abro a oportunidade delas trabalharem como afiliadas porque elas geram comissão e elas já indicam o curso normalmente e vão ficar mais incentivadas ainda se ganharem uma comissão por isso e já que elas conhecem o produto sabem o resultado que isso traz pra elas elas facilmente vão vender um produto de alta demanda pessoas querem e elas só precisam indicar e falar da transformação que aquele curso tá fazendo na vida delas no negócio dela então não é uma coisa difícil de fazer e que gera comissões e renda extra pra quem trabalha como afiliado e um outro modelo que você pode pesquisar aí no Google que eu não vou me aprofundar é o famoso dropshipping também é uma nova forma de você fazer e-commerce na internet digamos assim só que você não vai precisar montar toda a sua loja todo o estoque ficar responsável por comprar gerar estoque ter risco envolvido no estoque ter o custo envolvido no estoque você vende isso pra empresas que já tem esse processo de dropshipping as pessoas se cadastram se associam e você só vai fazer divulgação você pode criar perfis temáticos perfis de nicho no Instagram onde você gere conteúdo e atraia pessoas interessadas naquele assunto por exemplo um tênis você quer vender tênis importado e aí você vai ter os seus perfis e as pessoas vão clicar no seu link o seu Instagram vai ser uma vitrine e todo o processo de logística e de venda é feito no site do fabricante ou da empresa que tá fornecendo esses produtos e funciona mais ou menos como marketing de afiliados isso também existe pra maquiagem existe pra outros ramos de negócio tem que realmente dar uma aprofundada eu ainda não ganho dinheiro com isso mas acho um modelo muito interessante e você vai ganhar comissões e vai ter um nível de trabalho muito mais reduzido do que montar a sua loja do zero chegamos ao final aqui com várias possibilidades vamos lembrar então como que você tem que fazer pra ganhar dinheiro no Instagram nesse momento que a gente tá vivendo em que toda a comunidade os usuários do Instagram estão atrás de conteúdo relevante então vendendo serviço não dá pra dispensar conteúdo vendendo produto pouca gente tá fazendo conteúdo então uma mega oportunidade de você colocar a sua cara e o seu coração como dono do negócio e gerar conteúdo pras pessoas e se diferenciar muito vendendo produtos digitais que é uma oportunidade que tá aí pra todo mundo e indo um pouco além de coisas mais específicas que é marketing de afiliados dropshipping etc agora é uma questão de mergulhar e não tem mais desculpa pra não ganhar dinheiro com o Instagram em pleno 2019 e se você tá aqui me ouvindo e não tá todo dia lá marcando a sua presença no Instagram construindo uma audiência dentro daquela área que você ama falar que é a sua paixão o seu tema de interesse você tá deixando dinheiro na mesa meu amigo e por último por último pra me despedir vou te convidar pra se inscrever aqui no canal clica no sininho pra ter as notificações deixa um comentário de um próximo vídeo que você quer que eu grave algum tema que seja muito 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 do seu interesse e também vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer as pessoas que eu citei e pra você conhecer o meu curso Arrase no Insta 2.0 que tá simplesmente incrível e ele foi feito pra você transformar seguidores em clientes independente do número de seguidores que você tem essa é a máxima de 2019 tem que usar o seu Instagram pra converter clientes e esquece esse negócio de ter milhares e milhares de seguidores que não viram vendas falou? então beijo grande a gente se vê no próximo vídeo tchau